Então, Jesus, Ele nos ensina, você crente humilde, quer expressar humildade, tem que ter um coração humilde, um coração servo, um coração disposto para servir grandes, iguais e inferiores, porque em todos os lugares aonde nós vamos, vamos lidar com esses três tipos de pessoas, pessoas que estão acima de nós, pessoas que estão no mesmo nível que nós e pessoas que estão abaixo de nós, sempre vai ter, você nunca vai estar sempre embaixo, também vai encontrar uns que estão no teu nível, também vai encontrar outros que estão abaixo de você, você tem que saber lidar com esses três grupos, os que estão acima de você, os que estão no mesmo nível que você e os que estão abaixo de você, mas a tua humildade não vai ser expressada quando você serve os que estão acima, mas é quando você serve os iguais e os que estão abaixo, por isso quando você escuta um pastor dizer tem que me respeitar porque eu sou pastor, aí ele perdeu tudo, perdeu todo o respeito, porque não é pelo título que você deve ser respeitado, por isso Jesus nunca disse me respeitam porque eu sou filho de Deus, pode ler a Bíblia, nunca, mas as pessoas o honravam, respeitavam, porque ele olhava nos olhos das pessoas, tratava com dignidade, não tinha dificuldade de visitá-los, não tinha dificuldade de orar com eles, ele visitou pobres, visitou ricos, curou ricos, curou pobres, porque ele tinha esse coração servo, e humildade é isso, não tem como nós falar de humildade sem falar de serviço, alguém está comigo e diz amém?